Boa tarde a todos. Quero cumprimentar na pessoa da presidente dessa mesa, a sempre atuante representante do Instituto Nosso Ilhéus, todos os membros da mesa. Quero cumprimentar os colegas advogados na pessoa do nosso presidente da OAB. Quero cumprimentar a sociedade civil organizada que, de modo bastante inteligente, acorreram esse dia aqui, nesse dia, para tratar um tema tão relevante para toda a sociedade ilhense e para a sociedade do entorno de Ilhéus. Esse assunto transcende os interesses de Ilhéus. Começa por estar dentro do território de Ilhéus, dizendo diretamente aos interesses de Ilhéus, mas ultrapassa as fronteiras desse município para abranger interesses outros. Não é à toa que, por essa razão mesmo, é o Estado que capitaneia a ideia da construção de um conjunto penal que possa dar um pouco mais de dignidade à comunidade carcerária. E, em razão da repercussão desse assunto em outras searas não menos importantes, como o turismo, a cultura, a economia local, é que se justifica essa audiência pública, que é, como todos sabem, um instrumento de democratização das discussões. Embora esse seja um assunto de Estado, porque envolve segurança pública, envolve questões sanitárias, porque todos nós sabemos que o atual presídio, Ariston Cardoso, passa por problemas de índole sanitária, ninguém pode negar isso, apesar, como eu disse, da natureza de Estado desse assunto, a democratização do debate é importante até para legitimar as decisões de Estado. Então, o município de Ilhéus, atendendo ao AB, atendendo a própria CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, se pôs à disposição e se coloca à disposição para contribuir, não apenas no debate, mas na adoção das medidas que forem necessárias, para viabilizar a implementação desse instrumento, e aí eu faço parênteses para dizer, depois de definido um local adequado, que respeite questões turísticas, culturais, etc. Então, o município se coloca à disposição para contribuir, dentro de suas atribuições, para tudo que for necessário para a implementação desse instrumento de segurança pública e de cidadania, que é um conjunto penal bem estruturado, que permita não apenas aos encarcerados, mas aos seus familiares, um pouco mais de dignidade. Não poderíamos nós, e acho que ninguém aqui tem essa visão, pelo que eu conheço do perfil de cada um, não poderíamos ouvidar, esquecer a relevância desse instrumento de segurança pública e de cidadania, que é um conjunto penal decente, que permita, inclusive do ponto de vista urbanístico, uma localização adequada para manter vínculos familiares das pessoas que estão ali, para respeitar questões ambientais, e como eu disse, urbanísticas, e o direito do meio ambiente envolve, sim, questões urbanísticas, e questões humanitárias. Então, essa discussão é de fato relevante, estamos todos aqui para contribuir, pelo que conheço de boa parte dos membros dessa mesa, e pelo perfil das pessoas com quem convivo aqui em Ilhéus, tenho certeza que todo mundo contribuirá, mesmo em caso de alguma divergência quanto a algum ponto, com a cordialidade e o respeito que são costumeiros, estamos aqui para debater, e dentro do debate, naturalmente, as divergências acontecem. Então, eu acredito que, de modo respeitoso, todo mundo vai dar sua contribuição, e, como diria Salomão, a sabedoria está na multidão de conselhos. Então, é a partir dessa multidão de conselhos que, certamente, sairão as melhores ideias, as melhores proposições, sugestões, para que se atinja um interesse maior, sempre observado, o interesse coletivo e o interesse público. Então, eu renovo os cumprimentos, dizendo que desejo a todos uma boa audiência. Obrigada, doutor Jefferson. Vamos passar a palavra agora para o representante do Governo do Estado, Tenente-Coronel Gustavo Henrique Dantas Rebosa. Com o senhor a palavra. Cinco minutos. Todos os integrantes da mesa terão cinco minutos para falar. Se assim desejarem, desculpe. Boa tarde a todos. Eu estou como diretor do presídio há quatro anos e meio, aproximadamente. E, desde o início, nós encontramos uma unidade prisional bastante sucateada, sem manutenção, superlotada, dentro da cidade, do perímetro urbano, dentre outros problemas. E, felizmente, eu contei com a ajuda da equipe de serviço e dos diversos órgãos que interagem conosco. Aqui nessa mesa, tem aqui o atual presidente do AB, que tem levantado essa bandeira de uma unidade prisional melhor para a Ideus. Como eu falei na reunião do Conselho de Turismo, é bom que uma instituição como essa, que não tem viés político, tenha encampado essa ideia para que não se misture um interesse legítimo com outros interesses políticos. Aqui nessa mesa também, estamos aqui com o defensor público, que, nosso amigo, que teve, passou um período lá na defensoria lá do presídio, e tinha um processo meio que adormecido na vara da fazenda pública, e que ele quis levar adiante, que ele viu o quadro que estava na unidade prisional, e culminou com a interdição parcial da unidade, que o módulo 1 não tinha condições nenhuma de abrigar seres humanos ali. E hoje está interditado. E Ilhéus precisa de unidade prisional, como todas as regiões da Bahia, algumas têm, já foram contempladas, outras não. E é uma briga. E a política do governo do Estado atual é de descentralização das unidades prisionais. Foram uma série de fatores. a facilidade de ressocialização, porque entende que o preso próximo à família, ele tem condições de se ressocializar melhor. A questão até das audiências, né, ocorrerem, dentre outros fatores. E Ilhéus precisa de uma nova unidade. a gente depois vai aprofundar um pouco mais aqui, nos preparamos um material para botar ali no data show, para tentar quebrar um pouco esse estigma de uma unidade prisional, porque a população ilhense enxerga uma unidade prisional, preside a advogada de São Cardoso, com aquele murão branco, mal pintado, que dá direto na rua, né. Hoje a unidade prisional não tem esse modelo mais, esse modelo desde a época que foi construído já era ultrapassado. E aí a gente vai mostrar aqui algumas unidades novas, modernas, com toda a estrutura necessária para seguir a legislação da execução penal, para que atenda aos presos, atenda aos familiares, atenda à defensoria, atenda à OAB, nos projetos de ressocialização e que o foco maior é esse. O prefeito atual quando assumiu mandou uma equipe me procurar, ele também me visitou e queria pegar os presos para trabalharem na rua aqui da cidade. Eu falei, infelizmente não podemos fazer isso, porque o preso que se enquadra nesse perfil é o preso do semiaberto. Ilhéus, por estar totalmente sucateada, parcialmente interditada, só abriga preso provisório. Então, deixou de aplicar até esses presos para estarem trabalhando aí na rua, porque a estrutura do presídio atual não permite isso. Hoje, está um caos terrível de logística e tudo mais que parte dos presos de Ilhéus quando são condenados, que uma parte é condenada no regime fechado, está indo para o município de Barreiras a mil quilômetros aproximadamente daqui. Isso atrapalha a família, atrapalha o advogado criminalista, atrapalha a gente da administração, porque tem que montar toda uma estrutura, combustível, carro, gente, diária, alimentação, água, para levar esse pessoal a dormir lá, voltar, desgaste prematura do veículo e Barreiras, como eu disse até na entrevista a um radialista da cidade, Barreiras já tem os problemas de lá e da região. Ilhéus... Coronel, conclua sua fala, por favor. Concluir a sua fala. É, beleza. Ilhéus tem que, e região, tem que assumir seus problemas também. Mas a gente vai aprofundar mais o tema daqui a pouco. Obrigado. Quero convidar os cidadãos e as cidadãs que estão aí atrás para ocuparem essas cadeiras aqui no centro, por favor. Eu creio que fica melhor para todos. Quero registrar também a presença de doutora Cristiane Nogueira e... Barreto? Nogueira, sim. É. Nogueira é o último nome dela. Nogueira e os nossos conselheiros do Conselho de Turismo aqui presentes, o Risto Meirelles, Gilberto Savares, Átila já está na mesa e registrar a presença do senhor Adalto, que representa a Associação do Turismo Rural daquela região ali da BA 262, o Secretário de Saúde do município de Ilhéus, e conselheiro, é, conselheiro também nosso, mas secretário de saúde. Daltino, que é o outro conhecedor do território de Ilhéus. do Rio claro e o que é do nosso bitye do da lá